Fala galera, beleza? Depois eu termino de ver Arranha Céu Aqui quem fala com vocês é o Arranha Céu Estamos aqui para mais um vídeo de RD Gameplay Não, aqui quem fala com vocês é o Arranha E aí eu falo, e o Céu? E o Céu? Porra, viadagem Que porra, velho Mida tá com a bala, vai de Jagger O Tonics da Nick Vai de E o Craft Ele vai de Recru, tô certeza Eita, porra, pera aí Bora, bora Quero ganhar Eu quero perder, pô, eu entro nesse jogo só pra perder Eu entro pra jogar Ih, alá Ah, olha aqui, não põe o Arranha no chão Vamos fechar isso aqui tudo Ó, não põe o Arranha no chão O refém, preparado pra ataque Legal, o Arranha não vai perto da mulher Foi? O Arranha não vai perto da... Do refém Quiser ataca uma granada nela Pode ser Pode ser Eita, porra Caraca, velho Cara, mandou uma rajada aqui pro meu lado Mira ta cavalo Vai passando Ó, o Zeca tá online agora tá me vendo agora não tá mais é o bichão meio meio doido você tá falando é com quem é o cadu tinha calma black black bicha muito apavorado algo que deixa as paradas depois que eu saio eu não vi ele entrando caraca essa mira faz um barulhão que não parece ser dela tá vindo de costa porra anda de frente eu não vi ele entrando Ai, caralho Ai, ai, ai Já era pra mim Porra, velho Deixou cego Putz Nossa, ele tá miado, velho O Blitz Tá miadinho, miadinho Nossa, velho Que porra, velho Se tem que deixar cego É foda, velho Dá a impressão Que até ele vai ficar cego Mas não É só tu Podia ter fechado o olho, né Caraca, velho Falta só a Escha Esse cara é um filho da mãe Vai morrer, Escha Vai morrer, Escha Dá cara Bota cara pra morrer, filho da puta Tô tentando achar, mas eu não acho não Vou chamar o Zeca pra cá, ó Pera aí, cadê? Beleza O Zeca, Zeca Tomara que a mãe dele não xinga ele Me solta, diabo Aí, ó Já era, né Eita, Alisson Me tirou do jogo de novo Ai, velho Amor do Zeca Me solta, diabo Alisson, porra Caralho, velho O que, doido? Esse Skype me tirando da tela do jogo aí, ó Foi eu não, doido Bora Ah, o Zeca já entrou E eu mandei mensagem pra ele Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Tweets Enquanto eles tão indo pra trabalhar Mira, tá cavala Tonic, Dani Mister Megark E o Nili, Lili, 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 Lili Irineu Irineu Você não sabe nem eu E vai sair o O erro de gravação do Zeca, tá? Da mãe dele batendo nele ao vivo Me solta, seu diabo Me solta, seu diabo Caralho Ele não tá levando fé que eu vou colocar nos meus erros de gravação Vou pôr aquela tela preta e branca, sabe? E aquele corte... Eu não sei como que chama aquele áudio Tipo de um negócio raso De um zíper abrindo, sabe? De erro Não sei falar como é que é Aquele efeito Mãe dele pegou pesado Porra, Kepka, não destrói meu drone Nossa, mãe, Kepka Não, Kepka, sem destruição Quer ficar apanhando, velho? Pra destruir drone aí? Ah, mano Na hora que eu entrei lá e destruíram Porra, mas tá em cima Permissão pra missão Encontrar refém e levar ao ponto de... Ah, vou encontrar refém e nada Eu vou executar aí todos os meus inimigos Mano, é refém, ok? Você é grosso assim sempre ou só Só quando tá com fome? Tá louco, eu quero subir aqui Caraca, eu tô perdido Isso aqui abre, não abre Filha da puta Ah, beleza É tu que tá atirando aqui, Alisson? Na porta foi Cuidado que tem Kepka, hein Alisson, deixa eu quebrar aqui Você me dá uma cobertura Vai Cadê? Cadê? Ai, ele... Nossa, costa, 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 costa Peguei Caraca, velho É mal, não tinha visto É que eu fui mirar no buraco Alô, cadê? Na minha cara Aliado atingido Refém ferido Caraca, foi nosso time que acertou refém? Ué Não, não Relaxa Refém estabilizado Boa Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Que loucura Salvaram o refém Eu acho que já tinha matado todo mundo Só faltava salvar o refém Só faltava salvar o refém Uma sacanagem O que que esse cara tá falando aí? Caraca, velho Que porra é essa? Essa drogada? Nunca ouviu, mano Nunca ouviu, mano? Ah, nunca ouviu a treta dos MC? Ah, lá, lá, lá Ah, tá me zoando Eu não Proteja o refém Porra, proteja o refém de novo Tô com cara de babá de alguém que é agora Só tem que ficar... Só tem que ficar protegendo essa porra desse refém Me poupe, mano Me poupe, tiozão Caraca, rapaz Mira tua cavalo de drone, é isso mesmo? É isso, é isso, é isso Ai, merda Aqui Cinco e contando O drone inimigo achou o refém Ó, fiquei sabendo que o drone inimigo achou o refém Janela protegida Recarregando Oh Pode é que aqui já tá aberto C4 plantado E aí, morreu Alice? Não, tá doido? Vem Mandando granada Frag Vem fugir, rapazi Cadê? 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 Caraca, velho, eu não tinha visto ela Tá louco, eu ainda não tinha visto ela, olha aí, ó Depois que eu fui ver Oxi Nossa, colocou até a mão no coração Um, vira, dois, pirã Ai, ai, o primeiro lugar roubado, né? Porque o Nilili ficou com 5 quilos Mas eu fiquei em primeiro, eu fui o mais habilidoso Easy To love again